Eu quase que não vi Principios No assombro da surpresa Fervura de mil graus Veneno A prova do fatal O ódio que eu senti No teu sangue era igual E eu vim escurecendo Fazendo anoitecer Trazendo rosto em braço Olho ardendo Quebrante de morrer Veneno Um copo pra encher Batente vem na quina do meu peito Me ensinando a doer Veneno Me ensinando a doer Boa noite Obrigado.